Toda semana tem uma atualização do GTA Online e é claro, a Central não pode ficar de fora e sempre está aí para atualizar vocês das últimas novidades do GTA. Olá meu povo, aqui quem fala com vocês é o Lion da Central e hoje a gente vai falar da última atualização que chegou no GTA ontem mesmo e já trouxe muita coisa legal nova para o jogo. Bem, começando com o destaque dessa atualização que chegou, temos o novo veículo, é o Pifister Neon, ele que é basicamente um Porsche, a Pifister é na verdade, é uma marca que a Rockstar criou que é para ser como se fosse a Porsche, só que sem ter que pagar por direitos autorais e você pode perceber por vários carros como Comet e diversos outros veículos que são sim cópias da Porsche na versão do GTA. E agora a gente está tendo aí o Nian, esse novo veículo que ele por sinal é elétrico e agora ele está chegando no GTA nessa última atualização como parte dos veículos da DLC de Doomsday Heist. Bem, vamos lá então, o Pifister Neon é um carro de quatro portas, ele é um veículo elétrico, ele é um carro esporte, então mantenha isso em mente, ele é quatro portas, ele é civil e é um carro esporte. Além de ser elétrico e ser bem rapidinho, você também tem que manter em mente que ele é um veículo meio caro, ele está chegando aí por um milhão e meio de dólares, ele está disponível na Legendary Motorsport e agora você vai conferir alguns detalhes a mais desse veículo. Bem, como eu já falei, ele é um veículo elétrico, então ele não faz barulho, ele faz pouquíssimo ruído, ele só faz o barulho de velocidade de fato quando ele está correndo. Ele é um veículo bem moderno, seu aspecto é bem moderno, é como se fosse uma nova Porsche, na verdade ele é bem baseado na Porsche Panamera, especialmente a segunda geração e ele também tem a frente que lembra bastante a Porsche Mission A. Então ele é uma mistura desses veículos, se você gosta de um carro de quatro portas rápido e moderno, eu acho que esse daqui é perfeito para você, mas eu pessoalmente não sou um cara que gosta muito de veículos quatro portas, especialmente no GTA. Ele está aí saindo por essa bagatela de um milhão e meio e fica aí a seu dispor se você acha que vale a pena. O veículo tem diversas opções de customização e olha, tem um interior bem legal, diga-se por passagem. Ele tem diversas opções de cores, customização e a coisa mais legal, o maior diferencial desse veículo que ele trouxe para o GTA é que toda vez que você liga o farol do veículo, na parte de trás, onde está o logo Pifister, Nian, ele acende, o logo dele traseiro é um neon, ele funciona como se fosse um neon de uma loja, então de noite você vai conseguir destacar a marca do seu veículo, já que ela se acende como se fosse um neon traseiro. Então um detalhe bem legal, se você gosta de veículos quatro portas rápidos, o Nian pode ser uma ótima alternativa para você, ele é bonito, o problema é que ele é caro, né? Ah sim, mais uma coisa, ele também não aceita armas, então se você estava pensando que você podia comprar o Nian e levar ele para o seu Avenger ou para o seu centro de operações móvel para adicionar uma metralhadora, não vai rolar. Eu pessoalmente, para mim, não faz tanta falta, até porque eu não gosto dessas coisas, mas enfim, se você é um cara que se importa com isso, já fica em mente que ele não vai estar disponibilizando essas melhorias em questão de armas. Beleza? Enfim, esse é um novo Porsche que está chegando aí no GTA, e ele trouxe consigo também um novo modo de jogo, é o modo de jogo Hardest Target, que para português ficou duro de viver. Você entendeu a referência, se você curte um pouco do John McClane. Mas enfim, esse novo modo de jogo que está chegando no GTA é bem simples, é bem divertido, e ele funciona da seguinte maneira. Vão ser duas equipes, afinal, modo adversário, e em cada uma dessas equipes, teremos um jogador que vai ser o alvo. O objetivo da sua equipe é proteger o seu alvo e caçar o alvo da equipe inimiga. Então é uma guerra que fosse como se fosse basicamente um pega-bandeira, só que a bandeira, na verdade, é um jogador e o seu objetivo é matar o jogador-alvo-inimigo e proteger o seu. Outra coisa legal é que a cada um minuto, tem uma contagem de tempo, a cada um minuto o jogador-alvo de cada equipe troca. Então se você estava pensando que você ia ter que ficar camperando, se escondendo o jogo inteiro, relaxa, se você for o alvo, depois de algum tempinho vai se passando, e aí outro jogador vai ser o alvo no seu lugar. E aí ao invés de camperar, você vai ter que caçar e proteger o alvo da sua equipe. Então é um modo de jogo bem louco, bem diferente, com certeza vai trazer aí umas estratégias bizarras, vai trazer algumas competições incríveis e o melhor de tudo. Ele está dando o dobro de GTAs e o dobro de RP. Então se você gosta aí de ganhar dinheiro e de upar rapidamente o seu personagem, dá aí uma ótima alternativa para você ganhar o dobro de dinheiro e o dobro de XP do jogo. Lembrando que todos esses bônus desse novo modo de jogo vão estar aí com o dobro de GTAs e de RP até o dia 5 de fevereiro. Então você tem aí esses dias para aproveitar até que esse bônus suma, beleza? Então se você gostou, corre e aproveita. Mas não é só de novos modos de jogo e novos carros que essa atualização está trazendo de novidades para o GTA. Nessa semana a gente também vai ter grandes descontos e bônus em diversas localizações e diversas compras para o GTA. Olha só que legal. Você vai ter 25% de desconto na compra do bunker Farmhouse, na compra do bunker Thompson's Crapyard e também 25% de desconto em renovações do bunker. Então você tem dois bunkers aí que vão estar disponíveis com 25% de desconto. Se você ainda não tem um bunker ou está pensando em trocar o local do seu bunker, porque, sei lá, vamos supor que você comprou o bunker que fica lá no Acre, lá no norte de Palitobeio. Agora você pode atualizar e comprar um bunker novo ou melhor. Se você gosta já do seu bunker, agora você pode alterar estilos e alterar os acessórios do seu bunker com até 25% de desconto. Então agora é a hora certa de você dar aquela atualizada no seu bunker, não é mesmo? Ah sim, mais uma coisa essa. O seu centro de operações móvel está com 25% de desconto nas cabines. Então fica de olho se você quiser dar uma trocada, dar uma atualizada no visual do seu centro de operações móvel, que está aí com 25% de desconto bacanudo, beleza? Fora isso, você também está com 25% de desconto na compra dos armazéns de cargas especiais. Então você está aí pensando em comprar uma Muamba, está pensando em entrar num negócio de Muamba? Agora, os armazéns de Muamba estão com 25% de desconto. É uma ótima oportunidade para você investir nesse mercado se você tem interesse em fazer essas missões. Fora isso, você também tem 25% de desconto nas renovações do escritório. Então você está pensando em atualizar o visual? Está pensando em trocar essa secretina chata? Talvez então adicionar um cofre, um armário? Eu não sei o que você quer fazer. Eu só sei que todas as renovações do escritório estão com 25% de desconto. Então está na hora de você atualizar o seu escritório. Aproveita que a hora é agora. Eu, por sinal, já atualizei todo o escritório da Central, então você não pode ficar de fora. Vai lá e atualiza o seu escritório também enquanto está mais barato. Ah, e para fechar os descontos, olha só que legal. Estamos com 35% de desconto no Cargo Bob. Então se você está aí roubando carros na sua garagem e para o seu escritório, se você está aí no negócio de importação e exportação e está pensando em comprar alguma coisa nova, o Cargo Bob está com 35% de desconto. E olha, esse helicóptero é fantástico para te ajudar nessas missões. Você pode comprar o Cargo Bob e aí iniciar a missão, pegar o Cargo Bob e utilizar o Cargo Bob para roubar o veículo. Ele vai entregar os seus veículos de forma rápida, precisa e você não vai ter que ficar sofrendo e desviar de NPC burro. E é claro, dos inimigos, seja policial, seja outros NPCs nervosos ou até mesmo jogadores. Então o Cargo Bob é um ótimo investimento para você que está aí no negócio de carros roubados. Está com 35% de desconto, então vai lá e compra agora enquanto ainda dá tempo. Fora isso, o LF-22 Starling também está com 25% de desconto, tanto no preço de compra agora quanto no preço especial de missões. Esse jato que chegou no Smuggler's Run está aí com esse preço bacanudo. Então se você está pensando em adquiri-lo, acho que com certeza a hora é agora. Ele é um avião muito legal e você pode ter certeza que agora é a hora certa de você adquirir ele na sua coletânea de aviões. Fora esse, você também está com 25% de desconto no Grootty Cheetah Classic. Esse daqui que é a versão clássica do Cheetah, é aquela versão que a gente jogava no GTA Vice City. E que, para você que não sabe, esse Cheetah é aquela Ferrari que aparece no Miami Vice. Cara, essa Ferrari é maravilhosa. Eu estava fascinado nela algumas semanas atrás. E olha só que beleza, agora ela está com 25% de desconto. Eu já comprei a mim enquanto deu tempo e também já fui tunar ela. Cara, eu comprei e posso te falar, ela é linda e vale cada centavo. Aproveita agora, enquanto ainda está com desconto, que você vai ter essa Ferrari fantástica do Miami Vice, o clássico Cheetah do Vice City, agora no GTA Online para você com um desconto bacanudo. Ah, falando em customizar o Cheetah, olha só que legal. A gente também está com descontos em algumas customizações de veículos. Todas as blindagens de veículos estão com 25% de desconto. Então, se você está pensando em dar uma blindagem em alguns carros ou alguns aviões, a hora é agora. Está com 25% de desconto e outra coisa. Se você quer proteger o pneu do seu veículo, todos os pneus agora estão com 25% de desconto na proteção à prova de balas. Então, está pensando em melhorar carro? Está pensando em comprar um Cheetah? Agora é a hora de comprar e tunar, porque estão com diversas opções de desconto. Beleza. Fora isso, temos também uma nova corrida premium e um novo time trial. A corrida premium dessa semana é o Rally e ele está fechado para carros esportes. E o time trial dessa semana é o Cassino. Ele vai começar lá no Cassino, no Nordeste de Los Santos e você vai ter que correr até mais ou menos ali no Observatório. Então, se você está pensando em ganhar uma greninha fácil, vá lá fazer o time trial e compita então nessa premium race, se você acha que é o manjador das corridas. Enfim, meu povo, vocês gostaram dessa atualização? O que vocês acharam desse novo carro e desse novo modo de jogo? Eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber se vocês vão comprar algumas coisas nessa atualização. Eu já garanti o meu Cheetah e eu acho que está na hora também de dar uma modernizada nesse escritório. Quero saber a opinião de vocês, galera. Enfim, para mais atualizações do GTA Online, é só ficar de olho aqui na central e para mais do Mundo Gamer é só se inscrever no canal. Galera que falou com vocês, foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Galera que fala com vocês! Tchau.